Música Estamos de volta, vamos continuar com a prosa, com a Débora. Ô Débora, vamos iniciar o terceiro bloco. Você me permite, e eu sei que com alegria sua, que recebo os cumprimentos do Canal 20, por você ter sido agraciada com o troféu da imprensa. E gostaríamos que você fizesse um pupurri ou qualquer coisa, inserindo uma música da sua autoria, composição sua. Ah, sim, perfeitamente. Vamos lá, eu tenho uma música que eu fiz em 2000, chamada Sós, que está aí na Rádio Unimontes, onde eu trabalhei alguns anos da minha vida como locutora. Beijão pessoal da Rádio Unimontes 101,1. Música A tarde baixando na beira da serra A noite nascendo, me diz, no céu de estrelas Foi tudo escrito aqui, nessa esfera Onde nascemos nós, nós sós, sem promessas Só desejei pra mim Você aqui assim Mas a noite também a gente canta canções de colegas, de outros compositores aqui da região, daqui de Montes Claros. Eu tive a felicidade de gravar com o André Águia, um grande parceiro também, um grande amigo. Abraço, André. É uma canção do El Tomar Santoro, um grande compositor aqui da região, cara assim de uma cabeça incrível, de lindas composições. E a música dele chama Como na Lenda de uma linda canção. O pessoal pede muito, porque tem um refrãozinho legal dos velhinhos que serão namorados. Então a gente faz mais ou menos assim. É tanto afago nas delícias do teu fogo Imaculado, jogo de abrigo e afeto Desaba o mundo, intacta o nosso teto Amor perpétuo, sim, grande na alma Caliente e calmo no cacho da paixão Como na lenda de uma canção Onde os namorados serão velhinhos Velhinhos e namorados Os namorados serão velhinhos Velhinhos e namorados Abração, Tomar! Beijo pra você! Beleza! Ô Débora, você falou assim, como diz o francês, Ampassant, sobre o troféu e imprensa. Comenta um pouquinho pra gente. É a alegria, a emoção que eu vou... Nossa! É, tá lá dentro daquele comentário que a gente fez no bloco anterior do reconhecimento de uma cidade, do carinho que eu recebo aqui de Montes Claros, dos Montes Clarences. No último dia 22 desse mês, a gente teve o evento Troféu Imprensa Norte de Minas 2013, uma organização do Guia Norte. E foram indicados vários nomes em diversas categorias. Categoria cantor, cantora, banda, dupla sertaneja, DJs, repórteres, programas. Uma série, uma infinidade de coisas que atinge a cidade de Montes Claros, não só na questão de imprensa, exatamente dizendo, mas também no entretenimento das pessoas, a parte cultural. E eu tive a felicidade de ser contemplada com o prêmio como melhor cantora, a categoria cantora, nesse evento, nesse primeiro Troféu Imprensa. E assim, eu quero imensamente agradecer à população de Montes Claros o carinho, porque foi votação pública pela internet, pelos bares na noite, foram respondidos questionários, o pessoal abordou o questionário na noite. Então assim, a gente sente que é o carinho das pessoas, é o reconhecimento de um trabalho de quase 10 anos de estrada, de trabalho duro, sério, que não é fácil viver da música, sobretudo em Montes Claros. Débora, o sertanejo é tido como, antes de tudo, não vou dizer um forte não, um hospitaleiro, abre as porteiras do sertão para que o forasteiro entre. E se sinta em casa. Pois é, e no seu caso, você que é Montes Clarense de raízes, e trazendo, como eu disse no início, na garupa, o canto e o violão, o sertão tem que fazer por você o que fez, porque você realmente merece. As nossas câmeras estão à sua disposição para as despedidas, o tempo foi tão curto, para um papo tão agradável. Um ambiente delicioso, eu agradeço a você, ao programa, a sua pessoa, pelo carinho, aos meninos que estão aí atrás das câmeras, com todo cuidado, todo carinho para levar um programa de qualidade. Agradeço a emissora, o Canal 20, por ter essa iniciativa, um programa tão agradável, que valoriza a terra, que valoriza os seus. Então, você está de parabéns com essa iniciativa, com esse projeto, porque precisa. Eu aproveito essa brecha do canal, que a gente tem a oportunidade. Autoridades de Montes Claros, olhem por essa terra, olhem por Montes Claros, pela cultura dessa terra. O povo aqui tem infinitas trabalhos artísticos de altíssima qualidade, e às vezes a gente vê trazendo tanta coisa de fora, que nem tanta qualidade tem, e pagando caro. Então, passe a valorizar o que é da terra. Nós, os roedores de Pequim, como diz nosso amigo Giovanni, temos muito Pequim para poder mostrar para o pessoal aí, com muita qualidade, com muito brilho, como o ouro, como é o Pequim. O pessoal fala do ouro do Norte Minas. E é isso mesmo. O povo aqui é um tesouro. Então, autoridades, senhor prefeito, vereadores, ajudem a olhar pela parte cultural da cidade, incentiva, abra as portas para que a gente possa realmente fazer um trabalho de qualidade aqui e trazer, por exemplo, esse espaço, como a gente estava falando. Vamos trazer para cá, para o Parque Municipal, que é um belo local de passeio, de divertimento, uma oportunidade aqui de criar uma tenda acústica, uma coisa assim, para poder trazer música aos fins de semana para a população. Música de qualidade. Beijo a todos. Aquele abraço, Montes Claros. Até a próxima, se Deus quiser. Música de qualidade.